Eu vou continuar sim conduzindo o seu espaço VIP, sua revista eletrônica por aqui. Os principais assuntos, gente, referente a cirurgia plástica, estética, beleza, nutrição. E hoje a gente recebe com muito carinho o doutor Nestor Vasconcelos, ele que é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. É bem verdade que os homens estão bem mais vaidosos, né? Procurando consultórios, né? Trocando ideias com cirurgiões e a gente celebra tudo isso. Quem não quer ficar com aparência mais jovem? Quem não quer ficar mais bonito? Não é verdade? E o tema de hoje é ginecomastia. O doutor Nestor vai trazer muita informação que é uma das mais procuradas hoje por esse público masculino. Não é verdade, doutor Nestor? É verdade. Boa noite aos espectadores aqui do Espaço VIP. A cirurgia plástica mamária do público masculino, o termo mais correto é ginecomastia. Correção da ginecomastia. Por quê? Porque a ginecomastia, ela causa um excesso de volume nas mamas masculinas. Fica aquele biquinho muito protruso. Não dá, por exemplo, muitos não gostam de ir à praia por causa daquela aparência um pouco até afeminada. E quando utiliza uma blusa colada também, ele não salienta, por exemplo, se a pessoa tem um aspecto atlético, se ela malha, pratica esporte. Então, ela prejudica demais a vaidade, a estética e a autoestima do público masculino. Existem casos até, doutor Nestor, de homens que não tiram as blusas, que querem ficar sempre com aquelas blusas no banho mesmo, né? Exatamente. Com um certo constrangimento. Constrange. Aí que a autoestima entra com muita... Exatamente. Você já pensou, ir à praia e não querer tirar a blusa? Ou nem mesmo querer ir à praia, porque aquilo ali lhe causa vergonha? Então, é uma cirurgia que vem sendo mais procurada. Ela tem alguns aspectos. É uma cirurgia que, muitas vezes, você tem um aumento da glândula mamária, ou seja, há um excesso da mama masculina. Você tem um excesso da mama e da pele. Então, às vezes, você tem que tirar a pele. E, muitas vezes, não há um aumento da própria glândula, mas somente de gordura. Cada uma dessas tem uma forma de se tratar. Tá. Quando se tem um aumento da glândula, é uma retirada, uma incisão aqui na própria areola, em que você tira esse excesso de glândula. Quando você tem um excesso de gordura, é uma lipoaspiração na região. E quando tem um excesso de pele muito grande, com o aumento da glândula e da gordura, você tira o excesso de gordura, o excesso de pele e o excesso da glândula mamária. Mas isso que eu comentei na abertura do nosso quadro, é bem verdade que os homens estão mais preocupados, estão mais vaidosos? Estão mais preocupados. Os homens estão procurando mais a cirurgia plástica. Houve um aumento muito expressivo. Hoje, a sociedade aceita melhor que o homem faça plástica. O próprio homem era muito retraído com esse aspecto da estética. Hoje, não. Hoje, os homens procuram para vários tipos de procedimentos. E esse, realmente, é um dos que incomoda mais. E tem alguns aspectos. Por exemplo, às vezes, há o uso de anabolizantes no passado, algumas drogas como fenobarbital. E aí, a pessoa adolescente ou adulto jovem quer se expor e está com aquele excesso de glândula e não se sente bem. É isso que eu iria lhe perguntar. O que é que leva? Quais são os principais motivos que levam ao aumento das glândulas mamárias? Se é a obesidade, hormônios? Pronto. O uso de hormônios. Hoje, cada vez mais, algumas pessoas utilizam anabolizantes. Eles podem acarretar isso. O uso de outras drogas, como, por exemplo, o fenobarbital. Até mesmo, alguns pacientes, a gente consegue relacionar o uso excessivo de álcool. Mas, é um procedimento tratável, geralmente com cirurgia. E é evitável se procura-se evitar essas substâncias aqui que a gente falou. Ou, só concluir, outra classe muito comum são de pessoas que engordaram, às vezes emagrecem e fica aquele volume de gordura e de pele na região mamária. É, a gente observa também que tem casos de jovens, 14, 15 anos. Isso vai mais para a genética? Existe o fator de congenicidade. Ou seja, fatores congentes atuando para que pessoas que, às vezes, não usaram nada, não tomaram anabolizantes, não engordaram tanto, mas tem a hipertrofia da glândula. Garotos que tem e já segue com um certo trauma. Os papais, as mamães que estão nos assistindo, tem uma idade para fazer a cirurgia? A idade, geralmente a gente opera a partir dos 16 anos, se já é, com uma autorização da família. Antes disso, a gente não vê tanto, a não ser que seja algo muito exagerado. Quando a gente fala de cicatriz, a gente fala quando a gente fala sobre cirurgia mamária, prótese de silicone, a gente já sabe ali onde é que fica a cicatriz, abaixo da mama. Pronto, Mariana, nesse caso, a cicatriz é ainda mais discreta na grande maioria das vezes. Porque ela é só em volta da areola, geralmente na parte inferior. Ou seja, ela fica muito discreta e muitas vezes evolui com um excelente resultado. Não causa nenhum problema para o paciente por causa da cicatriz. Então, se você se lhe incomoda, se você evita, muitas vezes até as pessoas, faça o seu procedimento que é um resultado excelente. E a gente quer trazer aqui, mais para frente, a gente quer trazer um assunto totalmente voltado para as cirurgias dos homens. Quais são as mais procuradas? Queria que você desse um spoiler desse assunto que a gente vai trazer, especialmente para esse público masculino, não é verdade? Pronto, exatamente. Os homens, eles estão, como falei, menos tindos, procurando a sua autoestima, a sua vaidade, ela está se tornando cada vez maior, isso é muito importante. E os homens têm procurado cirurgias, por exemplo, transplante capilar, lipoaspiração, abdominoplastia e, como a gente já citou agora, a cirurgia da correção da ginecomastia. Olha que alegria compartilhar a sua companhia em mais uma noite do seu Espaço VIP, sua revista eletrônica. Continue conosco nas nossas redes sociais na terça-feira. Tem reprise sim a partir das 21h30 aqui na sua TV diária. Direcionar a minha mente no que me faz bem, no que me faz feliz Correr pelo meu sonho e ter minha verdade E o que eu sempre quis Cada um possui sua verdade E ela é o que motiva a razão É o sentimento que te faz crescer E todos sem entrar em evolução Mas vale a pena ser o que você é E não mais um tentando agradar Mas vale ser pelo que você quer Mesmo que isso venha te machucar Enxugar As lágrimas erguem a cabeça As lágrimas e as lágrimas erguem a cabeça E a única coisa que te faz mesmo Eu sei, 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 eu sei